Os nossos focos se completam mesmo estando longe Tem pensamento eu vou te buscar No calafrio arrepio a lembrar do seu cheiro Pela porta do quarto entrar Sinto um vazio, um vazio, um desespero Não vejo a hora de você voltar E no espelho ainda tem escrito em vermelho Dentro do coração tô indo embora Pra nunca mais voltar Foi tão difícil suportar A dor do que o seu adeus Seu adeus Eu não vou mais chorar Eu sei que você quer me amar Eu vou deixar o tempo te mostrar Que seu amor sou eu Eu não vou mais chorar Eu sei que você quer me amar Eu vou deixar o tempo te mostrar Que seu amor sou eu Sou eu Os cintos deixam vazio, um ato de espelho Não vejo a hora de você voltar E no espelho ainda tá escrito em vermelho Dentro do coração tô indo embora Pra nunca mais voltar Pra nunca mais voltar Foi tão difícil suportar A dor do vírus Seu adeus Seu adeus Seu adeus Eu não vou mais chorar Eu sei que você quer me amar Eu vou deixar o tempo te mostrar Eu vou deixar o tempo te mostrar Que seu amor sou eu Eu não vou mais chorar Eu sei que você quer me amar Eu vou deixar o tempo te mostrar Que seu amor sou eu Sou eu Eu sei que você quer me amar 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 Eu sei que você quer me amar